A Síria passou dos limites? Já foram utilizadas armas químicas contra os rebeldes? É viável conceber uma intervenção militar dos Estados Unidos? É viável conceber uma intervenção militar dos Estados Unidos? Após a intervenção no Iraque, toda a gente fez o seu meia-culpa. Segundo os últimos dados, são os rebeldes que recorrem a armas químicas contra as forças do regime. No passado dia 5 de maio, Carla Del Ponte, membro da Comissão da ONU, independente, declarou ter testemunhos sobre o uso destas armas pelos rebeldes contra o exército sírio, não pelo governo, dando o exemplo de Alepo, em março. Mas, como não há provas oficiais, é preciso encarar estas informações com precaução. Os Estados Unidos necessitariam do aval da ONU para uma intervenção, mas era preciso que russos e chineses levantassem o veto. Também o podem fazer de forma unilateral, como aconteceu no Iraque em 2003, mas isso poderia provocar uma grave crise a nível internacional. Mas será que os Estados Unidos pretendem realmente intervir na Síria? O Médio Oriente não é uma prioridade para Barack Obama, ao contrário da Ásia. No entanto, existem dois fatores cruciais na região para os americanos, defender os hidrocarburetos do Golfo e defender Israel. Se o conflito sírio colocar em causa a segurança de Israel, aí os Estados Unidos podem mesmo intervir. De que forma, através de raids aéreos, mais do que com tropas no terreno, seria o suficiente para derrubar o regime sírio? Essa é a questão. Aliás, os raids israelitas sobre a região de Damasco, no dia 5 de maio, podem ser já considerados uma ofensiva israelo-americana contra o regime sírio. Se quiser colocar uma questão, consulte o nosso site ou as páginas nas redes sociais.